Música Meus amigos, eu me encontro aqui, olha só viu Na Translauf, na garagem da Translauf Do lado o presidente Júnior, do outro lado, meu amigo doido Pra vocês terem ideia, rapaz, a LFTV não aguentou ver Eu não aguentei ver, olha Briga por passageiros, não é bem briga Necessidade de trazer de volta os seus passageiros Transporte Complementar Alternativo, principalmente a Translauf Abriu, abriu, meu amigo, uma promoção Que tá deixando a população de Lauro de Freitas toda louca Você que anda aí, sabia que a passagem agora é um real? Um real! Você vai saber com exclusividade aqui na Branca do Batatinha Na LFTV, de onde? Pra onde? Presidente Júnior Júnior, tudo bem? Seja bem-vindo à LFTV, a Branca do Batatinha Tudo bem, tudo bem Batatinha, na verdade você colocou bem Trazer nossos passageiros de volta É exatamente a intenção é essa A intenção da Translauf é andar com os carros cheios Entendeu? E trazer nossos passageiros de volta A trafegar nos nossos carros Pois é, pra vocês terem ideia Onde é que você pega de onde pra onde? De um real! Onde é que você pega? Qual o perímetro? A localidade? Pega de onde pra onde? Na verdade nós Do Parque São Paulo, Quinta da Glória Até o Caranguejo, um real Voltando também um real Do Brisa, Lindu Até o Caranguejo É, hino Ou voltando, um real Da Ponte Até Arcanja, um real De Arcanja Até Buraquinho, um real Hino e voltando É, de Buraquinho A Portão Também um real Misericórdia Você tem o que dizer, Doido? Esse é o diretor financeiro Que promoção é essa, irmão? É, essa promoção nossa aí Pode ser também prorrogada Por mais 30 dias, ó Tá pra até o dia 14 de julho Como também pode A gente pode prorrogar mais 30 dias E ir até o dia 14 de agosto aí Pois é, então vai pegar A entrada do verão? Com certeza Provavelmente sim Sim, esquecendo Que tem da Ponte Até a Praia de Pitanga também Hino e voltando